Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clove dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Questão de número 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus Tem como penalidade Letra A. Multa 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra B. Multa 5 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra C. Multa 3 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra D. Multa 2 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra A. Multa 10 vezes. Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Isso quando se utiliza veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa Mediante arrancada brusca, frenagem com deslizamento, arrastamento de pneus Então tem como penalidade uma multa de 10 vezes Suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Esta questão aqui está baseada no artigo 173 do CTB Vamos à próxima questão Questão 2. São consideradas vias terrestres urbanas e rurais Letra A. Ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios com unidades autônomas Letra B. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagem, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública E as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas Letra C. Estradas e rodovias Letra D. Praias abertas à circulação pública Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagem, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública E as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas Então aqui o pessoal está falando sobre vias terrestres urbanas e rurais Então pessoal aqui uma dica Sempre que as alternativas estão se repetindo Veja que Letra A fala em ruas Na letra B também fala em ruas Avenidas também fala em avenidas Aqui estradas e rodovias Também rodovias, estradas e rodovias Está se repetindo aqui Na letra D Praias abertas à circulação pública Veja que está falando aqui também Praias abertas à circulação pública Então a mais completa pessoal Geralmente a mais completa No caso de uma dúvida Se você não estiver com certeza De qual é a alternativa correta Então neste caso Marque a mais completa E aqui a letra B É a mais completa Vamos à próxima questão Questão 3 É motivo para apreensão do veículo Quando o condutor for surpreendido dirigindo Letra A Sem usar lentes corretoras Letra B Com a validade da carteira nacional de habilitação Vencida há mais de 30 dias Letra C Sob a influência de álcool Letra D Sem possuir documento de habilitação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Sem possuir documento de habilitação Que é a CNH A carteira nacional de habilitação Então neste caso é motivo Para apreensão do veículo Quando ele for surpreendido dirigindo Sem possuir o documento de habilitação Vamos à próxima questão Questão 4 As formas de sinalização viária Prevista na legislação de trânsito são Letra A Letra A Gestos, sons furapito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança Letra B Luzes de pisca e emergência Letra C Faixas e cones Letra D Letra D Triângulo de segurança e cones Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Gestos, sons furapito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança Então aqui está falando sobre as formas de sinalização viária prevista na legislação de trânsito Veja mais uma vez aqui Que a alternativa mais completa é a correta No caso de uma dúvida pessoal Vocês marquem sempre a mais completa Vamos à próxima questão Questão 5 A marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos É pintada na via Na cor Letra A Branca Letra B Azul Letra C Amarela Letra D Preta Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Amarela Então Então a marca de canalização que tem por finalidade separar fluxo de tráfego de sentidos opostos Veja aqui, sentidos opostos É pintado na via na cor amarela Vamos à próxima questão Questão 6 Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental Letra A Aumentar a velocidade Letra B Olhar primeiro para a direita e avançar Letra C Respeitar a preferência Letra D Diminuir a velocidade e buzinar Veja a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Respeitar a preferência Então se para evitar colisões nos cruzamentos É fundamental Respeitar a preferência Vamos à próxima questão Questão 7 O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta Para maior eficiência nos primeiros socorros É fenômeno brusco de muita gravidade e tem um dos sinais a pele fria Letra A Letra A Estado de choque Letra B Parada respiratória Letra C Parada cardíaca Letra D Parada cerebral Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Estado de choque Então pessoal Quando o socorrista observar os sintomas que a vítima apresenta Para maior eficiência nos primeiros socorros Fenômeno brusco de muita gravidade e tem um dos sinais a pele fria Então é o estado de choque Vamos à próxima questão Questão 8 As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústrias Podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos Objetivando Letra A Contribuir para a segurança dos veículos Letra B Reduzir as emissões dos poluentes Letra D Diminuir o desgaste do motor Letra D Diminuir a emissão de ozônio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Reduzir as emissões dos poluentes Então as inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústria Pode melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos Objetivando A reduzir as emissões dos poluentes Vamos à próxima questão Questão 9 A função da caixa de câmbio é Letra A Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo Letra B Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor Letra C Diminuir o atrito dos pneus nas curvas Letra D Diminuir o desgaste da embreagem Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo Aqui pessoal estamos falando sobre a função da caixa de câmbio E é popularmente chamado de caixa de marcha Então é adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo Vamos à próxima questão Questão 10 O cidadão condutor Letra A Não compreende as limitações do outro Letra B Não abre mão de suas necessidades Letra C Preserva o meio ambiente Letra D Não tem responsabilidade nos seus atos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Preserva o meio ambiente Então o cidadão condutor Ele preserva o meio ambiente Questão 11 Informa o condutor do veículo Que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem No trecho regulamentado Pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação Vejam as placas E a alternativa correta é a letra Letra A É proibido ultrapassar Questão 12 Informa o condutor do veículo Que no trecho objeto da regulamentação É proibida a mudança de faixa ou pista Da esquerda para a direita Vejam as placas E a alternativa correta é a letra Letra A É proibida a mudança de faixa ou pista Da esquerda para a direita Veja que sai da esquerda E vai para a direita Questão 13 Informa o condutor do veículo Que no trecho objeto de regulamentação É proibida a mudança de faixa ou pista Da direita para a esquerda Veja as placas E a alternativa correta é a letra B Veja que agora é proibida A mudança de faixa Ou pista da direita Para a esquerda Para a esquerda Questão 14 Informa ao condutor de caminhão A proibição de transitar A partir do ponto sinalizado na área Via pista ou faixa Veja As placas E a alternativa correta é a letra Letra C Letra C É proibido O trânsito de caminhões Questão 15 Informa ao condutor de qualquer veículo Automotor A proibição de transitar A partir do ponto sinalizado Na área Via pista ou faixa Veja Vejam as placas E a alternativa correta é a letra Letra C É proibido Transitar a partir do ponto sinalizado Aqui é a proibição De veículo automotor Vamos à próxima questão Questão 16 Informa ao condutor de veículo De tração animal A proibição de transitar A partir do ponto sinalizado Na área Via pista ou faixa Veja As placas E a alternativa correta é a letra B É proibido O trânsito de Tração Veículo de tração animal Questão 17 A proibição de transitar De bicicleta A partir do ponto sinalizado Na área Via pista ou faixa Veja As placas E a alternativa correta é a letra Letra A Proibido Trânsito de Bicicletas Máquinas agrícolas Questão 18 Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras A proibição de transitar A partir do ponto sinalizado Na área Via ou pista Veja As placas E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C Proibido trânsito de tratores Ou máquinas agrícolas Ou máquinas agrícolas Questão 19 Regulamento De regulamentação de peso bruto total 10 toneladas Esse T aqui É Toneladas Então é o peso bruto Total máximo permitido 10 toneladas Questão 20 Regulamenta a altura máxima permitida A um veículo para transitar na área Via pista ou faixa Veja as placas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B É a altura máxima Permitida 3 metros Uma dica Esta setinha Quando está na vertical Está falando de altura E aqui 3 metros É a altura máxima permitida Questão 21 A vítima que deverá receber os primeiros socorros É a que estiver Letra A Com muitas fraturas Letra B Letra B Gritando com muita dor Letra C Sangrando muito Letra D Respirando com muita dificuldade Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Respirando com muita dificuldade A vítima que estiver Respirando com muita dificuldade É que tem prioridade Em receber os primeiros socorros Vamos à próxima questão Questão 22 O melhor local no corpo Para se verificar A pulsação é Letra A Atrás do joelho Letra B No pé Letra C No pescoço Letra D Na artéria pulmonar Vejam a questão Alternativa correta É a letra C No pescoço Então é no pescoço Que é o melhor local No corpo Para verificar A pulsação Vamos à próxima questão Questão 23 E a alternativa correta É a letra C Sinalizar o local E chamar O resgate Vamos à próxima questão Questão 24 Prevenir-se Ao prestar socorro A alguém Significa Letra A Evitar ser chamado Como testemunha Letra B Socorrer somente Durante o dia Letra C Usar uma luva Em cima da outra Dois pares Letra D Evitar Riscos pessoais E acidentes secundários Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Evitar riscos pessoais E acidentes Secundários Vamos à próxima questão Questão 25 A faixa Para se fazer Ultrapassagem E circular Em maior velocidade É Letra A Da direita Letra B Da esquerda Letra C Do centro Letra D Qualquer uma Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Da esquerda Então É a faixa Da esquerda A faixa Para se fazer Ultrapassagem E circular Em maior velocidade É a faixa Da esquerda Vamos à próxima Questão Questão 26 De acordo com CTB Que é o código De trânsito Brasileiro Todo veículo Em movimento Deve ocupar A faixa Mais à direita Da pista De rolamento Na inexistência De faixa Especial Esta afirmativa É Letra A Falsa Letra B Verdadeira Só para veículo De passeio Letra C Verdadeira Letra D Verdadeira Somente para veículo De carga Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Verdadeira Verdadeira Vamos à próxima Questão Questão 27 Da passagem Pela esquerda Quando solicitado É Letra A Uma regra Para impedir A ocorrência De acidentes Letra B Opcional Sendo uma questão De cortesia Letra C Uma infração De trânsito E letra D Um dever Do condutor Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra D Um dever Do condutor Vamos à próxima Questão Questão 28 Transitar pela contramão Direção Em vias Com sinalização De regulamentação De sentido único De circulação É uma infração Letra A Gravíssima Letra B Leve Letra C Grave Letra D Média Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Gravíssima Então pessoal Aqui uma dica Sempre que aparecer Questões de infração Se A questão Fala E dá Para entender Que pode haver Um acidente De trânsito Pode marcar A gravíssima Sem medo De errar Aqui ele está Andando pela Contramão De direção Se O condutor Está em contramão Em vias Com sinalização De regulamentação De sentido único De circulação Ele está Cometendo uma infração E está Aí é um risco De acontecer Um acidente de trânsito Então Acontecer um risco De acidente de trânsito É a gravíssima Sempre é a gravíssima Vamos à próxima Questão Questão 29 O CTB Estabelece regras E normas Báridas Em todo o território Nacional Para Letra Ruas Avenidas Logradouros Caminhos Passagens Rodovias Estradas Praias Abertas A circulação E vias internas De condomínios Letra B Ruas Avenidas Rodovias E estradas Letra C Ruas Avenidas Logradouros E estradas Letra D Ruas Avenidas Logradouros Caminhos Passagens Rodovias E estradas Vejam a questão E a alternativa correta É a letra Está acontecendo isso Marque a alternativa Na dúvida Pessoal Marque a mais completa E a mais completa Aqui É a letra A Vamos à próxima Questão Questão 30 A imobilização De um veículo Numa via Para uma operação De carga E descarga De mercadorias É considerada Pelo CTB Como Letra Estacionamento Se houver cartão De estacionamento Rotativo Letra B Parada Letra C Estacionamento Letra De infração Em qualquer hipótese Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Estacionamento Questão 31 A poluição Visual Contribui para Letra A Irritar E provocar Os motoristas Letra B Intoxicar O ambiente Letra C Desviar Atenção De pedestres E motoristas Letra D Motoristas Circularem Desordenadamente Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Desviar Atenção De pedestres E motoristas Vamos A próxima Questão Questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra 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 A Agressão Ao meio Ambiente Questão Questão Evitar Agressão Ao ambiente Provocado Por motores E escapamentos Desregulados E Letra A Obrigado Só para Alguns tipos De veículos Letra B Tolerado A todo Condutor De veículos Letra C Dever De todo Condutor De veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Dever De todo Condutor De veículo Questão 34 O principal Objetivo Das leis Questão 34 O principal Objetivo Das leis Ambientalistas É Letra A Preservação Da vida Humana Levando Em conta A qualidade De vida Letra B Preservação Apenas Do meio Ambiente Letra C Somente Desenvolvimento Da área Urbana E letra D Conservação Das vias Públicas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Preservação Da vida Humana Levando Em conta A qualidade De vida Isso aqui É o principal Objetivos Das leis Ambientalistas Vamos A próxima Questão Questão 35 A relação Entre o trânsito E poluição É Letra A Direta Letra B Indireta Letra Letra Inversa Letra D Transversal Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A direta A direta Então a relação Entre o trânsito E a poluição Ela é direta Questão Questão Cuidado Cuidado aí pessoal Letra Letra Velocímetro Letra C Odômetro E letra D Manômetro Veja A questão E a alternativa Correta É a letra B Velocímetro Veja agora Pessoal Que É o instrumento Do painel Que indica A velocidade Desenvolvida É aquela velocidade Instantânea Pelo veículo Neste caso aqui É o Velocímetro Questão 39 Banda de rodagem Carcaça de lonas Talões E flancos Fazem parte Do Letra A Freio Letra B Pneu Letra C Roda Letra D Motor Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra B Pneu Questão 40 Os gases Gerados Pelo motor São eliminados Pelo Ou pela Letra Silenciador Letra B Ventoinha Letra C Escapamento Letra D Ventilação Do motor Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Escapamento Então é pelo escapamento Que os gases Gerados pelo motor São eliminados Questão 41 Qual é a placa Trânsito Compartilhado Por ciclistas E pedestres Vejam As placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Esta é a placa Trânsito Compartilhado Por ciclistas E pedestres Veja que tem um pedestre E aqui do outro lado Lado esquerdo Tem um ciclista Vamos à próxima questão Questão 42 Qual é a placa Trânsito de pedestres Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Esta é a placa Trânsito de pedestres Questão 43 Qual é a placa Passagem sinalizada De pedestres Vejam as placas A alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem sinalizada De pedestres Sinalizada Essas Partes aqui Essas linhas No solo Chama-se sinalizadas Questão 44 Qual é a placa Área escolar Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Esta é a placa Área escolar Veja que aqui Tem uma criança Aqui Indo para a escola Com a bolsa Aqui de lado Uma bolsa escolar Vamos à próxima Questão Questão 45 Qual é a placa Passagem sinalizada De escolares Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Passagem sinalizada De escolares Veja que agora A passagem está Sinalizada De escolares Porque Vemos aqui Uma criança E um adulto A criança aqui Com a pasta Escolar Questão 46 Qual é a placa Crianças Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Nesta é a placa Crianças Veja que tem uma criança Aqui Jogando bola Lembre-se que Quando tiver uma placa Com a criança Jogando bola É a placa Crianças Questão 47 Qual é a placa Animais Temos as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A Esta é a placa Animais Aqui temos Aqui uma figura De Uma vaca Lembre-se Quando tiver Esta figura É a placa Animais Questão 48 Qual é a placa Animais Selvagens Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Esta é a placa Animais Selvagens Questão 49 Qual é a placa Passagem sinalizada De ciclistas Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem sinalizada De ciclista Vejam que tem aqui No solo Uma marcação De um lado direito E do lado esquerdo As marcações Aqui Pontilhadas Então é passagem Sinalizada De ciclistas Questão 50 Qual é a placa A altura limitada Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Altura limitada 4 metros Aqui uma dica Quando Essas setinhas Estão Na vertical Significa Altura Já aqui Na horizontal Significando aqui Largura Questão 51 Qual é a placa Largura Limitada Vejam as placas E a alternativa E a alternativa Correta É a letra B Esta é a placa Largura limitada Aqui uma dica Largura sempre As setinhas aqui Ao lado Estão na Horizontal Quando é Altura Neste caso aqui Da letra A Vejam que está Na vertical Aqui está Na horizontal Então É a dica Largura Horizontal Altura Vertical Vamos à próxima Questão Questão 52 Qual é a placa Passagem de nível Sem barreira Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Esta é a placa Passagem de nível Sem barreira Lembre-se que tem Um X Aí É a placa Sem barreira Vamos à próxima Questão Questão 53 Qual é a placa Passagem de nível Com barreira Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Passagem de nível Com barreira Veja que agora Não temos o X Aqui É com barreira No caso a letra A É com barreira É tipo uma cancela Já aqui Como foi passado Na questão anterior Temos um X E aqui temos uma linha Do trem Aqui é sem barreira E aqui É com barreira Questão 54 Qual é a placa Cruz de Santo André Vejam as placas Alternativa Correta É a letra C Esta é a placa Cruz de Santo André Veja que tem uma cruz Formando aqui Na placa Esta placa também Esta cruz Pode aparecer também Na horizontal No solo Então aqui É uma placa No sentido vertical Mas pode aparecer também No solo Cruz de Santo André Questão 55 Qual é a placa? Início de pista dupla Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Veja a placa Início de pista dupla Veja que As setas Estão abaixo Dessa partezinha aqui Que formam o canteiro Que divide Então quando essa partezinha Está em cima Chama-se Início De pista dupla Questão 56 Qual é a placa Início de pista dupla Veja as placas E a alternativa Correta É a letra Letra B Esta é a placa Início de pista dupla Veja que agora Esta partezinha Que estava aqui Em cima Agora está embaixo Quando aparece aqui Isso aqui significa o canteiro Quando aparece embaixo É fim De pista dupla Questão 57 Qual é a placa? Pista dividida Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra C Esta é a placa Pista dividida Ela é bem parecida Com Início de pista dupla Que é esta daqui Mas veja que As setas Elas são todas Para cima Quando elas são Todas para cima Então é Pista dividida Questão 58 Qual é a placa? Aeroporto Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra D Esta é a placa Ela tem a forma De um avião Chamada Aeroporto Vamos a próxima Questão Questão 59 Qual é a placa? Vento lateral Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Vento lateral Vejam aqui Aqui temos um coqueiro E temos aqui Que o vento Está batendo Nas palhas de coqueiro Está batendo Lateral Por isso É a placa O nome É vento lateral Questão 60 Qual é a placa? Peso bruto Total Limitado Vejam as placas E a alternativa Correta É a letra Letra A Esta é a placa Peso bruto Total Limitado 10 Toneladas Esse T Aqui Significa Tonelada Olá pessoal Sejam todos Bem vindos Passem direto Na prova teórica Do Detran Inscreva-se No canal Simulado Detran Online Para não perder O próximo vídeo Não esqueça De inscrever-se No clube Dos canais Garanta Sua aprovação Meu muito obrigado